Olá, quarto ano, vamos dar início a nossa aula aqui, né? Inglês, professor Anderson, vamos lá. Happy birthday. First day of school, a birthday party, Mother's Day, scarf, balloons, present, Giraffe, candles, orange, birthday cake, Poops, birthday hat, birthday invitation, books cover, start, soft drink, juice, lollipops, hamburgers, hot dogs, sweets, sandwich. Esse é um pouquinho do nosso novo vocabulário, tá bom? Então, neste exato momento, vou dar três segundos para vocês pausarem o vídeo e vocês copiarem isso aí no caderno de vocês. Foi? Então. Depois de copiado, esse é o nosso novo vocabulário, vai ajudar vocês a fazerem a unidade 2. Pela pronúncia, só vocês pegarem aí, que eu farei no início do vídeo. Mas vamos lá. Aqui está traduzido todas essas palavras para vocês. First day of school, primeiro dia da escola. A birthday party, uma festa de aniversário. Mother's Day, dia das mães. Esse é o nosso vocabulário. Essas são as palavras do capítulo. Vocês vão perceber que tem muitos exercícios que vocês vão precisar de um pouquinho de interpretação da imagem, tá? Para esse conteúdo, para esse vocabulário. Agora vamos para o nosso conteúdo. How old? How old are you? Estão se perguntando aí, quantos anos você tem? A resposta, I am 23 years old. Eu tenho 23 anos. Essa primeira aqui, certo? Foi uma pergunta que fiz para mim. No meu caso. No caso de vocês, se estivesse perguntando o nome de vocês, ou de uma terceira pessoa, eu usaria essa segunda aqui. Essa segunda, eu pergunto através de um nome. Por exemplo, por exemplo, Estou na sala de aula e quero perguntar o nome de uma pessoa que não veio hoje. Quero perguntar a idade de uma pessoa que não veio hoje. E vocês vão saber, eu não. Então, How old is Sarah? Quantos anos tem Sarah? Aí alguém, um colega de Sarah, vai responder. Sarah is 22 years old. Então, um coleguinha vai estar respondendo a idade de Sarah por Sarah. E nós temos o nosso terceiro caso. Quando estivermos falando de mais de uma pessoa. Quando estivermos falando do plural. How old are they? Quantos anos eles têm? Por exemplo, na sala de aula de vocês, seus colegas, tem mais ou menos a mesma faixa de idade de vocês. Né? Então, num asilo, por exemplo. How old are they? They are 50 years old. Eles têm 50 anos de idade. Certo? É um grupo onde eles têm mais ou menos 50 anos de idade. Não necessariamente, eles precisam todo mundo ter 50 anos de idade. Mas eles estão nessas casas de 50 anos de idade. Tudo bem? Aqui do lado direito, eu coloquei uma observaçãozinha para vocês. Repare que toda vez que a gente estiver perguntando na idade, nós temos o verbo to be. Que são esses três. Então, preste atenção. Verbo to be são esses três. Tá bom? Esses três. Não é I, não é you, não é he, não é she, não é it, não é they. É, am, is e are. Esses são os três verbos to be. No presente. Então, repare, toda vez que estiver perguntando na idade, vamos ter o verbo to be envolvido. Certo? Antes da pessoa, por exemplo, is Sarah, é uma pergunta. Depois de Sarah, é uma afirmação. foi? Are you? Antes de você, vai ser? Pergunta. Am, depois de eu, depois da pessoa, vai ser uma afirmação. Certo? Mais uma observaçãozinha para vocês. sempre que perguntarem idade, tá? Não só escreva número. Você tem que responder completo. 22, por exemplo, 22, você vai ter que complementar com years old. 23, years old. Sempre com years old. Por quê? Porque years old significa nada mais do que a idade da pessoa. Então, se nós estivermos falando de idade, precisa do years old. Certo? Aí foi. Exercícios. Nós temos a página 22 até a página 29 para ser feito. Aqui, eu tenho um passo a passo para vocês, um guia para ajudar vocês a fazerem o exercício. Certo? Creio que não vai ter muitas dificuldades, essas são muito fáceis. Mas, se tiver dificuldade, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Então, nós temos aí a página 22. Vocês vão olhar o posterzinho na parte superior e circular o que se refere às perguntas. b. Quais itens se refere à celebração que estão comemorando lá? Página 23. Número 2. Leia e marca a opção correta. 25. Número 2. Observe o circuito das palavras correspondente à figura. 3. Escreva as letras que estão faltando na palavra. Certo? Os exercícios estão fáceis, mas qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Até mesmo da matéria, eu explico de novo. Então, por enquanto é isso, até o próximo vídeo.